Música E no Cone Vermelho, o atleta que está representando a equipe Visão Team, é ele, Thiago Henrico Oliveira. Música Música Então vamos lá, Yuri versus o Thiago, Yuri com os detalhes nas luvas em azul, shorts preto e o Thiago, já com shorts vermelho e os detalhes nas luvas também ali para representar o seu corner. Bora para a luta, MMA Amador aqui no X1 Combat. Música Troca de low kick entre os dois, toma iniciativa ali o Yuri. Tenta um chute alto agora o Thiago. Mais um chute low kick ali aplicado pelo Yuri. Respondeu o Thiago agora. Yuri mais uma vez, o Thiago responde com a combinação. Cinturou, puxou a chibata ali, puxou a chinela, botou para o chão. E jogando por cima ali, agora o Yuri. Pé de ação ali para os dois atletas, o Alisson Big Bull. O Alisson Torão. Tenta levantar dali, Yuri não deixa ele sair não. Onde você vai meu filho, volta aqui Thiago. Olha lá, de novo. Cinturou. Agora sim o Thiago conseguiu afastar ele dali. Agora o Thiago agora tem que dar uma resposta. Mais um low kick forte aplicado pelo Yuri. Boa queda. O Judô está em alta aqui nessa luta, hein? Hum, rapaz. Acabou cedendo a posição. Acabou cedendo a posição para o Thiago. O Thiago foi para as costas dele. O Big Bull fez uma manobra ali para poder enxergar melhor a luta. Olha isso. Os dois em pé de novo no centro do octógono. Mais uma vez começando com o chute baixo ali o Yuri. E mais uma vez o Thiago vem para a combinação com as mãos. Balança de um lado para o outro. Chuta ali para o lado de fora da perna. Foi chutar agora em resposta. O Thiago desequilibrou e caiu. Oh! Está aí! Sensacional esse chute, essa bicuda do Thiago. Minha nossa, que chutaço. De direito entrou limpo no rosto do Yuri. O nocautaço do Thiago, hein? O nocautaço do Thiago. Ah, que amor, do porta! Não, não, não seja. Vou cá, é廋но lucky. Na verdade, nada é zuca a onda. Sou prático doily cada um a gente. Ah, deixa a lugar. Pessoal, não Howl. Eu então says- Os dois anos, Senhores! Os dois anos, o Hugo, ceial do presidente de combate. Um árbitro mais subindo o último de um aluno A dois minutos e 53 segundos com o primeiro caute Sendo assim, vitória pro local de técnico do poder vermelho Tiago Oliveira A dois minutos e 54 segundos com o primeiro caute